Olá pessoal, estamos com Alisson Lima, aqui no Ao Vivo Music em São Paulo, que vai falar um pouquinho desse show que vai rolar daqui a pouquinho aqui. E aí galera, beleza? Estou participando de um projeto idealizado pelo meu grande amigo Bezão, o pessoal do Folk na Kombi, que é toda quinta-feira sempre um artista com um convidado especial do ramo, do segmento da música folk, desse movimento novo que está super forte aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E hoje eu estou fazendo a minha participação e quando ele me pediu para chamar alguém, uma participação especial também, eu não pensei duas vezes e convidei o Amon, que aceitou na hora, o Amon Lima, da família Lima. Então a gente está aqui super ansioso para fazer esse show, esse som aí. Legal. Música Alisson, e como é que você escolhe o repertório? Porque a música folk era originária dos Estados Unidos, né? Como que você constrói isso, esse mix que você faz de outras influências? Como é que funciona? É, geralmente a gente, é porque a gente trabalha com bastante arranjos, assim, então tem músicas no nosso repertório que não necessariamente vem desse segmento, não de um artista classificado como folk. Então a gente pega coisas atuais e tenta trazer para o nosso universo dentro das nossas referências. Muita, a grande parte do repertório são músicas autorais nossas, do nosso EP que eu vou lançar agora. E o resto são músicas de artistas que me influenciou, artistas que eu cresci escutando. Por exemplo? Hal Seixas, Bob Dylan, por aí vai. Um monte. Legal, legal. Para o público que não conhece bem a música folk, para a gente explicar um pouquinho, né? É aquele segmento da música norte-americana, meio country, meio... Aquele violino meio de saloon, é assim que funciona? É, eu considero, acho que isso é um ponto de vista de cada um, eu considero a música folk uma vertente do rock. Assim como começou com o blues, assim como é o soul, assim como é o metal, são vertentes que partiram do mesmo lugar. A música folk, ela vai mais para o lado histórico, assim, o folclore da pessoa. De pegar um violão, geralmente tem essa imagem que é muito bem traduzida pelo Bob Dylan, né? Que é o cantor e o violão. Ele e o violão parece que é um personagem único, né? Contando, contando algumas histórias, melodias simples. Então a música folk tem essa simplicidade muito grande, assim, como característica, né? Então o que a gente tenta fazer é pegar essas músicas que a gente foi sonhei e levar para essa atmosfera, assim, por assim, por assim, por novo. Legal. Bom show para você. Muito obrigado. Prazer em te conhecer. Obrigado pela participação. E mais tarde vocês vão ver um pouquinho do Almon também dando o seu depoimento. A música folk é isso, né? É farra. E então a gente tem um convidado super especial para essa noite. Eu queria chamar ele aqui ao palco com muito aplauso, por favor, que ele merece. Senhoras e senhores, Almon Lima. Aplausos Aplausos . . . . . Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Se rolar, se os anos não vai cuidar da minha família A família, se a gente quer ver, eu quero bater O meu dano, se a gente quer ver, eu quero dar prazer Vamos ver, só me chora, se eu lasts Tendendo o seu estado, crescendo nesse pão E os anos me margem, a minha mãe, se ela trouxe E eu não sei o que eu falo, eu não sou a sorte Com a mão, eu não sou a sorte A mim, agora é só você Eu fiz o meu melhor E seu destino sei de qual Marlin, a vida é pra valer E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer E não vai adiantar E não vai adiantar E não vai adiantar E não vai adiantar